Olá, povo de Deus! Estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Por favor, não saia daí, eu volto já. Palavra das Quinze está no ar. Estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. E você tem a liberdade de me acompanhar pelas redes sociais. Se inscrever no meu canal, deixar o seu like e interagir com esta ministração que tem uma duração de 15 minutos. Hoje estarei dando continuidade no capítulo 2 de Daniel, falando sobre a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Eu vou começar a dizer na continuidade a partir do verso de número 27, Daniel 2, 27, que diz assim, Daniel respondeu, Daniel está dizendo, Existe um Deus no céu que revela os mistérios. Não sou eu, Daniel está dizendo. É o Deus que está no céu, o qual eu tenho intimidade com ele. Este Deus fará maravilhas. E ele segue dizendo, ele mostrou ao reino Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias, os últimos dias, não é para agora, é nos últimos dias. Então, os dias terão fim. O sonho e as visões que passaram para a tua mente quando estavas deitado foram o seguinte. Verso 29, Quando estavas deitado, o rei tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela o mistério demonstrou o que vai acontecer. Verso 30, Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mistério do que iria acontecer. Mas para tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Trinta e um, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, de aparência terrível. Trinta e dois, a cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de parte de ferro em parte de barro. Trinta, enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Atenção, eu quero abrir um parênteses. Daniel está contando o sonho para Nabucodonosor, era o que ele estava querendo. Contando o sonho, ainda não é interpretação. Contando o sonho. Verso 35 Então o ferro, o barro, bronze, prata, ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento o levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingia a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. A pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Esta pedra não é qualquer pedra. Esta pedra não é qualquer pedregulho. Esta pedra não é qualquer fagulhas de pedra. Não. Esta pedra é uma pedra que enche a terra. Esta pedra é uma pedra que cobre toda a terra. Esta pedra é uma pedra que foi rejeitada. Uma pedra que foi rejeitada com os próprios judeus. É uma pedra angular. É uma pedra da esquina. É uma pedra que salvou a humanidade. É a pedra que transformou vidas. Jesus é a pedra que nos salvou e que resolverá esta situação nos últimos dias. 36. Foi este o sonho e nós o interpretaremos para o rei. E aí segue. Tu, ó rei, és rei. Preste atenção nesse nós aqui. Daniel não pegou a glória para ele. Isto é muito importante para que nós possamos entender. Daniel não trouxe a glória da interpretação para ele. Por quê? Porque Daniel tinha comunhão com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel soube do decreto, Daniel não assumiu esse compromisso sozinho. Daniel fez como a Bíblia nos ensina, comunicar com os santos. Então, Daniel, com a sua comunhão, ele buscou os seus companheiros e contou o que estava acontecendo. Então, juntos em oração, ele foi humilde. Ele disse, me ajuda, vamos unir na oração. Falar com Deus de Israel a respeito desta situação. E assim ele fez. Assim eles fizeram. E aqui no 36, ele é bem claro agora de frente o rei Nabucodonosor. Daniel não pega a glória para ele, não. Ele diz o Deus do céu que interpreta os sonhos. E agora diz assim, foi esse o sonho. E nós o interpretaremos para o rei. Então, uma coisa que agrada a Deus é não ter soberba. Não querer ser maior. Maior só é Deus. Cada um tem o seu lugar. Deus é que abençoa. Deus é que eleva. Deus é que abate. Nunca queira ser alguém melhor do que ninguém. Considere as pessoas mais importantes que você. Considere as pessoas mais que você. Porque você sempre será honrado para a glória de Deus. Aqui a gente aprende muito com isso. Porque quem falava com Daniel era... Quem falava com o rei Nabucodonosor era Daniel. Mas ele foi lá em nome de Deus que nos deu a interpretação a nós. Envolvendo os seus amigos. Verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humildade. Os animais selvagens e as aves do céu onde querrem que vivam. Ele fez de ti o governante deles todo. Tu és o cabeça de ouro. Então, aquela visão cabeça de ouro é o próprio Nabucodonosor. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. E em seguida surgirá o terceiro reino. Reino de bronze. Que governar toda a terra. Verso 40. Finalmente haverá um quarto rei, forte como ferro. Pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo também, ele destruirá e quebrará todos os outros. O verso 44. Ele diz assim, Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá logo a pedra que destruirá esses reis, que eu disse que a pedra é Cristo. O verso 44. Olha o que Daniel está dizendo. Na época desses reis, o Deus dos céus não é qualquer um. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Glória a Deus. destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino durará para sempre e quem reinará é o rei dos reis, o Senhor do Senhor, o Senhor do Senhor, Jesus Cristo, governará. Terminará toda esta situação é a pedra que rolará e destruirá a estátua de Nabucodonosor. Então, estabelecerá um reino que não será abalado, mas durará para todos sempre. Verso de número 45, no último, parte final, diz assim, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prostrou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal em senso. Verso 47, o rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos edêuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Verso 48, assim o rei pôs Daniel num alto cargo e cobriu de presentes, ele o designou governantes de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. No verso 49, além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Queridos irmãos, quem tem comunhão com Deus tem surpresas, tem novidades, a tua fidelidade com Deus, ela não abrange só algo espiritual, a tua fidelidade com Deus, você pode ter certeza que será atendida todas as suas necessidades. Deus tem o controle de tudo, a tua comunhão com Deus, Deus te elevará em todos os sentidos. Daniel foi respeitado na corte como um homem de espírito excelente, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus. E mais, Daniel foi promovido financeiramente, Daniel foi promovido na sua hierarquia dentro da corte, Daniel recebeu um alto cargo na corte, então Daniel foi conhecido socialmente, poderosamente, Daniel também recebeu valores, Daniel recebeu presentes, Daniel recebeu posição. Por que tudo isso? Porque tinha intimidade com Deus, porque tinha o Espírito de Deus, quem está próximo de Deus, quem tem relação com Deus, intimidade com Deus, ele não tem falta de nada, como diz o salmista. E tem mais, não terminou aí só com Daniel, quem estava com Daniel foi abençoado também. Então, se você está junto com Deus, você é abençoado, os seus é abençoado, a sua família é abençoada, seus companheiros são abençoados, todos são abençoados através da sua intimidade. então Daniel pediu para o rei, ah, serve aí os meus companheiros, ajuda os meus companheiros, promove os meus amigos, e o rei colocou Sadraque, Mesaque, Abednego como administradores também ali do reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Todos foram abençoados por quê? Porque aproximaram de Deus, tiveram intimidade com Deus, buscaram a revelação de Deus e interpretaram os sonhos de Nabucodonosor. Que nós podemos aprender com esta lição de Daniel nos traz na tarde deste dia. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, meu Deus, pela existência, quero te louvar pela salvação. Meu Deus, eu quero te louvar, meu Deus, por esta palavra e que ela possa alcançar milhões e que ela possa transformar vidas, Senhor. Pai amado, santo, que seja uma reflexão a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.